REC e 1, 2, 3 e hoje temos uma pergunta filosófica muito engraçada também, acho que sim é certo que mentira às vezes? sim é certo que mentira às vezes? é certo que mentira às vezes? é certo que mentira às vezes? então pá vá, sem mais demoras pessoal, boa segunda-feira, sentem-se se não estão sentados apanham vossos copos, vamos relaxar esse chá, você sabe aquele outro chá também é uma pinguinha é água dependendo da pessoa vamos lá então vá obrigado fogo nunca soube, nunca começo nunca ninguém me passa a palavra não é preciso também também não é preciso espera, nós estamos no mesmo show? estamos? nunca ninguém me passa a palavra é assim eu começo sempre não é preciso ninguém te passar é mesmo já começas lá vocês mesmo está bem fiado estamos aí, estamos aí pronto vai já que pronto fui convidado a falar é certo que mentira às vezes? esse episódio é interessante eu quero mesmo ouvir o dupinho depende depende pá, tem aquelas mentiras que chamam as mentiras brancas mas para mim pá, eu vou cortar já já para mim depende da pessoa que tu estás a mentir como assim? já por exemplo depende do nível de aproximação que tu tens com essa pessoa se for uma pessoa que tu valorizas vai, eu vou falar por mim pessoalmente se for uma pessoa que eu valorizo não interessa quem seja se eu te considero mesmo não existe mentira branca porque essa mentira branca dependentemente do valor que eu tenho que essa pessoa tem para mim ela facilmente torna-se uma mentira mentira é mentira por exemplo uma pessoa chegada a mim se me vem com uma mentira branca eu nunca vou ver branca nem castanha nem azul para mim é mentira é mentira eu só vou ver mesmo como uma mentira agora se for uma pessoa que já vou dizer me desce de um janjão sou do catar sou do chacho essa mentira branca já torna-se um chacho já torna-se o quê agora não eu ia dizer que eu penso ao contrário como uma pessoa má chegada depende pode dar aquela branca que tipo eu não quero tipo quando tu gostas mesmo de alguém valorizas alguém estás a ver não quer-te magoar é uma mentirinha básica estás a ver mas agora se não for uma pessoa chegada tipo ah não tenho que mentir-te vou-te falar o que eu tenho que te falar estás a ver mas quando é uma pessoa má chegada já tenho mais já tenho um pouco mais de cuidar estás a ver já já vou embelezar um pouco mais eu já vou ter mais cuidado de falar do que eu quero falar posso mentir um pouquinho só para não te estás a ver posso te falar a verdade mas vou mentir assim um bocadinho só para não te magoar porque gosto de ti agora se é uma pessoa que eu não tenho nenhuma ligação eu não vou fazer eu estou a entender também acho que estamos a falar aqui de dois tons por exemplo da maneira que começaste a falar eu vi também um outro lado desse lado que tu disseste por exemplo se for uma coisa assim banal às vezes as pessoas vêm para ti e pronto combinam qualquer coisa e depois tu não chegaste não chegaste a ir e não conseguiste ir e depois a pessoa quer te chatear simplesmente porque ah não foste porquê não sei o que estás a ver bué de filme vou fazer bué de filme se tu não fostes uma pessoa chegada a mim eu vou dizer mesmo já não fui porque depende depende vou-te despachar vou-te despachar não faz sentido mentir estás a mentir quando eu digo mentir vou-te dar um janjão vou-te dar um calmante aquele tal calmante nem é mentira se estivermos a falar mentira por mentira sei que já não uma pessoa não tem nada a ver por mim não tenho necessidade de mentir mas vou aquela pessoa em between está ali no meio dou-te um calmante só para despachar mesmo é aquelas conversas às vezes de despachar agora uma pessoa séria para mim se mentir não é porque prefiro que tu me dejas a verdade crua e nua do que me embelezás porque quando tu tentas embelezar até podes mesmo tentar embelezar mas nem todo mundo aguenta é isso eu aguento mais uma verdade do que uma mentira embelezada porque uma mentira embelezada para mim é uma mentira eu também gosto tipo depende pode doer mas também prefiro ouvir a verdade pode até doer e posso ficar até chateada contigo mas prefiro ouvir a verdade mas há certas pessoas mesmo que não aguentam e tu sabes que essa pessoa não aguenta então para não causar mais estragos e depois quando essa mentira branca virar transparente como é que fica como assim como assim então aquela beleza quando chegar num ponto que a pessoa descobri que afinal mentiste afinal o que embelezaste porquê então estás-me a dizer que eu sou weak que sou fraco não aguentava ou a leve e meia bita então eu prefiro mesmo porque epá se tu disseres a verdade pode acontecer como tu disseste fica aquela tensãozinha mas no fim do dia tipo eu não posso mesmo ficar chateado de falar porque tu disseste a verdade e aí eu só posso dizer não pelo menos fogo tipo tiveste consideração por mim e disseste o que tinhas de dizer não mentiste pronto mentiste achando os pratos limpos agora se tu embelezares quando eu venho a descobrir fica pesado para mim fica aquela coisa não porque é que não disseste logo a mentiste é verdade tipo imagina para ti mentira não tem grau é mentira não tem grau de pequeno grande principalmente se fosse uma pessoa que tenha valor para mim agora se for uma pessoa da rua mentiste mentiste hoje eu descobri essa mentira deu em que não deu em nada mas também como és lá de fora eu não vou ter satisfação porque é que mentiste já siga está-se bem ok então o que é que tu dizes aos pais que mentem as crianças tipo o pai natal existe põe o teu dentinho na almofada eu acho errado depende por exemplo eu o pai natal eu o pai natal eu agora essa cena do pai natal eu cheguei à conclusão que pai natal sou eu ah os meus filhos pai natal sou eu quem te dá presentes sou eu quem compres presentes sou eu eu é que sou o teu a fantasia que o mundo gosta de criar lá fora em vez de focares lá fora foca cá dentro pai natal é o pai eu que sou teu pai natal e coitada a criança até fica confusa a criança fica ah epai não no natal eu vou mascarar tu vais saber mesmo quem vai sentar contigo sou eu agora cenas mais mais deeps tipo tipo alguma tragédia alguma tragédia ah o joe vai mentir não eu não menti vais dizer que ah vais embelezar não vais falar não existem níveis né não vou mentir vou vou embelezar claro não não estou a embelezar mentira estou a embelezar a resposta estou a te dar o nível que tu tens uns bebês voltei o joão meu puto me perguntou porque como é que como é que como é que eu vou parar na barriga da mãe dele e aí eu disse o pai cantou isso é mentira calma eu cantei uau isso é mentira eu não mentiste não pega calma não é pera calma quem sabe se eu cantei como assim se eu cantei não me disse baby come sing for me não depende das versões então é certo mentir qual é o título é certo mentir às vezes então olha depende das situações vai numa criança não vou lhe estar aqui já é certo então opa depende depende eu estava eu quando a pergunta foi feita eu pensei nós em termos adultos é geral mentira mentira eu tento desviar se eu não conseguir desviar se a criança foi inteligente o suficiente que não estou conseguindo desviar mesmo dependendo da situação do ponto vou ter que mentir e aí está-se bem mas depois é aquela coisa é uma mentira temporária quando cresces depois posso abrir o jogo é mentira depois vai ficar transparente numa criança aceito aceito um bebê uma criança assim que aceito dependendo do assunto é pô é válido no meu ver mas não temos adultos não mas agora imagina imagina assim vamos dizer um cenário tipo de género imagina que tu tens que mentir assim um bocadinho nem que é para tu poderes conquistar algo que estás a competir com outras pessoas vamos assim dizer tu não vais mentir sabendo que se tu fizes aquela pequena mentirinha mentirinha consegues consegues faz lá mete lá um cenário que assim fica difícil sei lá se estás numa competição não sei se vocês viram aquela série no netflix squid game top top muito top cara da série meu foda houve uma parte quando eles estavam ali naquela casa ah sim o Matthew mentiu lhe bem mal e o Matthew eu não gostei eu não gostei eu vi dos dois lados não eu aí porque é survive is the fittest mas yo ele foi low eu também acho que ele foi low olha verdade seja dita eu entendo desculpa o pior é que eu estava a acreditar no i quando ele estava a falar com o outro eu logo do iço eu vi que era mentira mas ele ficou bem deu-me uma raiva deu-me uma raiva que eu estava ali opa estava ali foi o outro acorda isso é mentira não vai não vai vou dizer uma coisa o outro foi muito estúpido o outro foi muito foi muito burro foi muito humilde estás a ver só foi muito ele admirava ele não ele admirava é por isso não dá para confiar nas pessoas assim dessa maneira não ele admirava tanto o outro i pois é por isso não podes também podes estar de mirar o outro tipo ele é teu deus eu juro eu não dei conta até eu ver mesmo yo ele trocou o chá eu acho que ele jogou muito bem eu no princípio logo quando o outro tentou logo fazer aquela brincadeira vão te enganar mas consoante como é cinema consoante aquilo foi desenvolvendo eu comecei também a desenvolver na mentira dele na esperteza dele na astúcia e depois comecei a question será mas agora diz-me não fariam isso não mas agora eu vou dizer eu não acho que ele foi é uma questão de vida ou morte vocês disseram que ele foi o que? que ele foi mau não eu para mim ele simplesmente aquilo foi a lei da sobrevivência eu acho que nesses termos é aquela coisa tu tens a tua família que queres ir para casa eu tenho a minha família que eu também quero ir para casa quando é metido na balança pá tu tens que zelar pela tua família não interessa porque estamos a falar mesmo de vida ou morte eu acho que isso já é um modo de sobrevivência então no modo de sobrevivência no modo de sobrevivência vale tudo para mim no meu ver vale tudo vale tudo porque é uma questão de sobrevivência eu acho que ali já não existem morals morais deixa de existir deixa de existir a honestidade deixa de existir no meu ver em modo de sobrevivência não é verdade aqui em termos mesmo sendo honesto aqui é o cenário mesmo dessa série mesmo ganhou mesmo porque ali só um é que vai para casa então se é só um ou sou eu és tu que seja eu porque é como ele disse mesmo ele está a chegar eu tenho uma família não por favor antes de lhe enganar o outro também disse mas eu também tenho e o outro vias mesmo que ele era uma pessoa genuína porque da maneira que ele respondia mesmo naquela se eu pudesse realmente eu tocava contigo mas como eu tenho a minha família que eu também tenho que ir para casa então não posso não posso foi mesmo tu vias a honestidade no outro o outro já não vias só a astúcia porque o outro também já sabe é mais mente ele entrou ali no jogo ele estava sempre a ser calculista durante as provas todas estava sempre a calcular cada move e depois no fim depois também e agora mas pronto não tem nada a ver com agora não diz diz não não tem não tem a ver porque depois no fim ele não foi olha ele começou na mente foi na mente na mente mas depois no fim acabar por matar-se não mas ele aí recuperou a sua honra porque é aquela coisa não porque é o outro imagina 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 aí já eu já fogo claramente já you defeated me já já venceste-me não derrotaste não tu vias ele caiu ele já estava dando ele ali já não ia te sobreviver depois é aquela coisa se tu não se tu não me matares ah para desistir os dois então mas depois ele aí também pensou não eu já estou aqui quase na beira da morte em vez de desistir vou me matar simplesmente como tu és uma pessoa com coração e eu confio olha pega só parte do teu dinheiro dá na minha mãe é aquela coisa ele também tinha várias dívidas e tal então olha eu vou me sacrificar para o bem dos meus qualquer coisa ele fez ali ele fez ali qualquer coisa eu acho no meu ver ah fez mas tipo porque aquela coisa porque se fosse pelo outro eles desistiam e iam para casa nas suas vidas de dívidas e tal então é pá vou me matar matou-se eu acho eu acho que ali eu também faria o mesmo em vez de sair porque ele sempre quis sair dali com o dinheiro então se eu não ganhar pelo menos olha eu sei que eu consigo confiar em ti para tomar esconda vai ajudar uma parte vai ajudar tipo sei lá eu não estava assim tão chateada com ele porque como tu disseste no modo de sobrevivência tudo vale eu estava mais chateada com o outro por ter confiado por ser muito humilde muito acreditar nos outros estava a dar uma raiva quando eu vi isso e depois já não gostei mas já tens razão eu sinto pena nesse momento tens de fazer o que tens de fazer para poderes sobreviver tens de fazer o que tens de fazer se for grande exemplo visto como é que às vezes é certo mentir não ali não ali ali já quando ele é de sobrevivência é sempre certo é sobrevivência eu vou por assim pratos limpos olha eu se não houver assim necessidade de mentir eu acho que ninguém deveria mentir porque há pessoas que não conseguem evitar é isso que eu ia dizer há pessoas que mesmo não conseguem evitar tipo gostam de fugir de tudo às vezes aquela tensão como tu disseste olha vou magoar essa pessoa ou não sei o que ou às vezes não me apetece falar então vou só mentir olha não vou mentir é o que eu estava dizendo no princípio é despachar eu às vezes sou lazy nesse sentido é isso é isso não vou mentir é isso agora eu por exemplo se tu estás mais despachado estás a ser lazy comigo eu não vou gostar desse palmo já vou dizer já porque vou dizer tal como é que estás me vai despachar não tens tempo para mim é assim que eu vou pensar logo é por aí agora se for uma pessoa assim que não tem nada no meu meio é aquilo que eu estava a dizer tal mentira das pessoas é isso eu não tenho problema é mentir é para despachar tipo como tu disseste estou com preguiça não quero falar contigo olha assim eu não estou despacho eu sei que é mau mas eu não tenho tipo vocês estão a dizer as pessoas de fora não há necessidade de mentir eu vou ser sincera eu acho já ao contrário eu para mim há necessidade de mentir para as pessoas de lá de fora tipo mundo de fora se significa que tipo eu vou como é que se diz gay ahead sim 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 se eu vou avançar uma pequena mentira é aquilo você estava falando depois de compreensão e não sei o que sim compreensão se significa que eu vou poder ter um passo à frente vou meter para mim é lei da sobrevivência isso é sobrevivência isso não é lei de sobrevivência isso não é lei de sobrevivência não é lei de sobrevivência não não aí eu também entendo concordo porque imagina eu acho que depende do cenário porque tipo eu comecei a dizer uma cena mas depois eu vi o que tu disseste também foi um bocadinho que ouviste agora eu estou a ouvir o que tu disseste também foi um bocadinho para aquilo que estás a dizer porque imagina se estivermos numa competição o people to fall dá uma arma tipo eu passar-te uma pernazinha lá fora dá uma arma porque é aquela competição então eu posso dar aquela lá está aquela esperteza depende da situação agora estamos a competir se for uma competição saudável e eu vi essa esperteza toda a passar a perna já fica feio como é que eu vou sentar contigo tu estás toda hora mentindo jogo de carta agora tu batatas isso é mentir é mentir mas isso é só pela emoção do jogo é pela animação para podermos criar conversa não podemos criar conversa para podermos ganhar para ti é certo mentir para poder ganhar é sim jogo de cartas chama-se o que? não vocês tem que saber entrar em carta não não tem nada de carta imagina jogo de cartas é o que? é batota é batota que é burla não é como burla? cartas significa o que? o jogo de cartas inteligência inteligência eu ganho muitas vezes estratégia técnica estratégia sim essa burla nas cartas mentir eu nunca sou caçado eu não mento uau sim mas as cartas valem para mim é aquela emoção nas cartas para mim vale para mim vale nas cartas é fixe jogar monopólio e tal desviar um combo ali do banco e tal ninguém me vê ninguém me vê isso é mentir para tu poderes ter um passo à frente para poderes ganhar é mentir então para ti é certo mentir não para mim nessas circunstâncias sim não 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 porque aí como tu falaste inteligente estou testando a minha capacidade de poder ganhar uns combo mentir você está na tua capacidade para poder mentir não é mentir para poder ganhar é diferente não conclui só é mentira só é mentira se tu caçais né mas tu caçamos sempre não mas tu saças sempre que tu mentes não ninguém me vê roubas não estamos a falar de monopólio roubas no monopólio fico é só um monopólio pronto não assim assim for the banter banter for the thrill só pela aquela adrenalina mas isso não é um exemplo muito fixe não estamos a falar em pontos sérios mas for brincadeira lá está é brincadeira um jogo é brincadeira monopólio nem é real o dinheiro é de papel algumas pessoas que já jogaram contigo foi muito real foi depende depende da circunstância mas não eu para mim num ponto sério mesmo se é alguém que eu valorizo por favor não mente meu dá-me como ela é dá-me a verdade como ela é não interessa se é mais se é rígida se é fraquinha se é no meio se é mais ou menos eu quero ouvir a verdade porque com a verdade eu consigo depois manusear com aquilo depois consigo chegar num termo contigo e está-se bem pode até doer aqueles primeiros dias como tu disseste podes até ficar chateada mas pô tu consegues sempre ouve a verdade com a verdade quando as coisas são nos pratos limpos não há nada que não que não se resolva é mas eu acho também que as pessoas também têm que aprender a comunicar sabes porque olha eu vou dizer uma cena eu acho que mesmo essas pessoas que às vezes pode doer tipo às vezes vou usar eu como exemplo podes-me falar a verdade mas se me falares tens de saber falar isso é verdade eu concordo porque há maneiras há maneiras tipo se viés falar comigo fixe podes-me estar a dizer toda a verdade que tiveses que dizer mas falares fixe eu vou ouvir e até nem vou ficar chateada de uma maneira compreensível estás a ver? porque há estás bem mas agora se viés falar de uma maneira tipo de qualquer jeito eu também concordo eu acho que eu que estou a falar a verdade eu tenho que ter aquela compreensão de saber eu estou-te a dizer a verdade a verdade é a verdade mas eu posso te magoar posso te magoar do género isso pode te magoar a ti então é ter aquele jeitinho de coisa porque falar a verdade tu podes falar tens de saber falar e depois ia dizer olha o que? deixaram de ouvir? não estou a ouvir tipo mas é porca fácil ok sorry estávamos a mentir ou estávamos a dizer a verdade? não não estava a falar a verdade eu também ouvi ela ouviste né? mas agora esqueci o ponto que ia fazer então eu ia dizer tem 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 não sabe agora vais levar grilo não vai bomba vocês mesmo nem sabe onde é que eu preciso não começar a escrever está aí o petinho? não pode esse é feio só vocês dois mas pronto estava a falar saber falar saber falar eu ia dizer só uma cena eu concordo plenamente tenho toda a razão nisso mas vou pôr mais nisso o que? agora já lembrei desculpa desculpa mas calma aí não espera antes de falar join aqui vai 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 eu estava a dizer às vezes saber falar e o porquê que eu estava a dizer que às vezes é bom embelezar a verdade é porque há pessoas que não sabem falar então se tu sabes que não sabes falar a verdade não fala então podes embelezar um pouco se eu não sei falar como é que eu vou conseguir sequer embelezar? e se eu não sei falar tipo imagina que eu não tenho eu não estou a ué imagina tu não sabes falar a verdade tipo estás a falar comigo e sabes que eu sou uma pessoa sensível não sabes tu só sabes chegar e falar não sabes falar bem estás a ver? então tu faz embelezar porque sabes que tu falando a verdade da maneira que tu falas não é não é correta sendo direto estás a ver? ok é isso que eu ia dizer pronto já ok agora o meu mais é assim não bati nada não nem vale a pena eu tirei isso tu estás mesmo com gana de dar estás com gana tens que saber dar já muito tempo é estás com gana e não és a MVP dos ganhos era para mim era para mim é isso anyways vá mas pô eu ia para o mais concordo com tudo o que vocês disseram já há que saber falar já isso é verdade mesmo mas tipo às vezes quando tu das aquela beleza na verdade não é? às vezes a pessoa recebe tão leve que esquece não dá a entender não dá-se conta não entra e estás a ver tem uma lição aqui para tu apanhás não é só vou tão leve que ai obrigado ai já estás bem e ficas é verdade é verdade isso acontece não concordo também mas tens esse problema amanhã esqueces fizeste outra vez vou embelezar e voltá-vos e voltá-vos é certo é certo depende para mim também é depende 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 da situação não a pergunta é muito direta é certo mentir às vezes sim ou não às vezes uau sim ou não sim ou não é tão básico como sim ou não a vida nem feita de preto e branco como é não já às vezes não existe para mim é assim para mim é assim eu já justificarei porque é a pergunta às vezes então qual é o teu problema de falar ya não é isso eu pensei que disseste só é certo mentir não qual é o título do episódio às vezes não é é certo mentir às vezes ya ya concluindo sim eu sou sim sim já vimos que é sim não é sim quem nunca mentiu tira a primeira pedra é é é santo já sabe pessoal dê a vossa opinião como é que é é certo não é certo não esqueço às vezes esse é o detalhe eu por acaso escapou-me então já sabem vá pessoal boa segunda-feira estamos juntos somos nós no mais um episódio do salmo show deem as vossas dicas partilhem as vossas experiências pá quando é que mentiram quando é que passaram ali a beldade né embelizaram quando é que embelizaram os mamos quando é que foi rígido quando é que não foi e pá queríamos saber é nós estamos juntos então tchau 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 Obrigado.